Olá pessoal tudo bem senhor bem vindo aqui no canal Rador da Varys Mecânico Online pessoal eu já tenho uma dica bacana aqui para quem me acompanha ou para você que clicou aqui está com esse problema motor soltando fumaça preta motor soltando fumaça preta que pode ser pessoal é o seguinte olha isso vale para caminhonete para carro de passeio para caminhão isso vale para motor diesel para motor qualquer tipo de carro do carburador é carro mais antigo vale para qualquer motor da face da terra motor soltando fumaça preta que pode ser nós sabemos que aquela fumaça tem a cor da fumaça tem a ver tem a ver com o problema entendeu a cor da fumaça tem a ver com o problema nós sabemos que aquela fumaça branca bem branca mesmo nós sabemos que é a fumaça de óleo óleo do motor óleo do carro queimando óleo sai a fumaça branca está queimando óleo quando o motor está fora do ponto o óleo não queima entendeu aí o óleo aí o combustível não queima e aí acaba queimando um pouco de óleo do do carter solta fumaça branca fora do ponto solta fumaça branca e aí se o motor tiver cansado também solta fumaça branca agora fumaça preta Rador fumaça preta pessoal está relacionado a queima do combustível é do combustível ar combustível está relacionado a queima que que é Rador pessoal tô até com uma peça aqui mostrar pra vocês tá vendo isso aqui é um coletor de dimissão aqui tem um sensor ó tá vendo sensor de pressão do coletor sensor de pressão do solta o mapa tá aqui ó então a gente faz a leitura da pressão do coletor aqui ó a leitura da pressão do coletor o mapa então isso aqui tem todos os carros de 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 todos os motores diesel grande pequeno gasolina álcool todos de a pressão do coletor todos eles ou ele tá aqui ou ele tá ligado fora com a mangueirinha que entra aqui entendeu ou ele tá ligado aqui ou ele tá ligado no 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 pé da da admissão do TBI e enfim é todos eles tem tem a ver com aquele que é isso aqui pessoal ó isso aqui que faz a leitura isso aqui é o pulmão pulmão entendeu pulmão pulmão enche o pulmão isso aqui ó meu turbo enche o pulmão aí tá soltando fumaça preta Rador o que que pode ser ó tá com o pó branco no pulmão pulmão ou tá furada alguma coisa aqui a mangueira intercura mangueira da admissão tá furada entendeu não tá fazendo a leitura da pressão ou o mapa tá com problema na conexão aqui ó oi tá sujo não faz a leitura problema não tá fazendo a leitura soltando aquela fumaça preta adombemétrico de carburador então seu carburador tá entupido entendeu e os carburador eletrônico e os carburador eletrônico pessoal quando aquilo ali dava problema rapaz mas só tava uma fumaça preta atinguda a gasolina não queima aí você já sabia que era o carburador você tinha que arrancar o carburador e dar um geral nele ou escapulir um fio o carburador eletrônico quem já viu falar em carburador do eletrônico aí tinha aqueles TBI de um bico só que entupia o mapa rapaz entupia a mangueirinha que saia lá da fite rapaz e soltava a fumaça preta lascada escapamento fitido porque entupia o pulmão pulmão entupia o mapa pulmão o mapa é o pulmão entendeu o sensor de detonação é o ouvido o sensor do oxigênio é o nariz a centralina é o cérebro central central eletrônico é o cérebro e assim aí por diante entendeu é assim assim por diante então o carro é um carro é basicamente um ser humano assim bem semelhança os dois um carro com um ser humano bem semelhança então quem entende corpo humano aí vai entender bem de um carro então tem que tá tudo funcionando então pulmão pessoal soltando fumaça preta pulmão entendeu pulmão tirador fala o que que é ó o carro soltando fumaça preta é de o carburador aí você tem que limpar o carburador e trocar filtro filtro tem que olhar os filtros filtro de emissão filtro de ar tá sujo então tem a ver com a queima com a mistura álcool combustível ar combustível ar combustível fumaça preta tem a ver com a queima ar combustível entendeu ar aí você começa do filtro de ar do pimento mangueira mangueira destruída mangueira furada entendeu se tem tercudo tercudo furado mangueira de tercudo mangueira furada entendeu é que é regular de volta de emissão tá presa volta de emissão presa enfim em volta de escape tem a ver com a queima a fumaça preta tem a ver com a queima com a mistura ar combustível então tem que ir no ar e porque o ar tem a quantidade de ar certo para poder fazer a queima bacana se for pouco ar se for pouco ar nos carros a diesel quanto mais ar melhor nos carros a gasolina então tem a quantidade certa de ar pouco ar não funciona muito ar não funciona muito ar não funciona pouco ar não funciona então nos carros a diesel quanto mais mais ar criou turbo intercúrbio para mais ar lá dentro entendeu então aí se esse ar tá faltando lá tá faltando a gente tem que falar a área oxigênio faltando oxigênio pulmão carro engasga entendeu carro engasga faltando oxigênio o corpo humano pulmão tá faltando o pulmão para de funcionar tá tá travado tá entupido sei lá tá sujo pulmão não para de funcionar a pessoa falta ar de funcionar o outro jogador solta pé entendeu limpar o pulmão para poder ganhar força assim é o carro qual que é o pulmão do carro é o sistema de ar ele é o pulmão mesma coisa mesma coisinha do ser humano então você tem que olhar por aí ar e combustível é esse é que é o combustível o carro que que é o combustível é ar e o a gasolina ar algo ar diesel esse aqui é o combustível então tem que ter a mistura porque lá dentro é fechado se não tiver o ar lá dentro para queimar ele não vai queimar entendeu se você tampar a admissão funcionar o motor e tampar a admissão daquele cilindro daquele cilindro não queima porque porque ele não puxa ar não tem oxigênio pode jogar centelha pode jogar pé diesel que ele não vai queimar por quê porque não tem oxigênio tem que ter oxigênio senão não vai queimar então tá faltando oxigênio pessoal a fumaça tá preta tá faltando oxigênio eu a mangueira entupida tá furada o mapa não tá fazendo a leitura da pressão para enviar para central é o TBI aonde vem um carro da FIT por exemplo que tem um mapa ali no vão no motor ligado para uma mangueira no pé do TBI você tira aquela mangueirinha desentope o TBI entendeu que ela não tá fazendo a pressão aí fica soltando fumaça aí é carburador eletrônico você limpa o carburador você entendeu o que é filtro troca as filtras e tudo a dor é isso é isso aí pessoal é isso aí fumaça preta é isso aí é a mistura não tá não tá sendo hemogênia adequada entendeu a mistura tá faltando ar faltando oxigênio aí desculpa não tô falando sei que tá faltando ar faltando ar aí aí o trem não vai não vai você entendeu que é a fumaça preta agora aquela fumaça meia azulada aí já é bico 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 já tô com problema fumaça azulada aí a fumaça meio esquisita e meio azulada meio abranquiçada e meio não dá macha lenta aí a bomba a bomba não tá conseguindo alimentar o bico bom injetor elemento das bombas entendeu é macha lenta não dá aí você selena e lula apaga não dá macha lenta aquela funcionamento esquisito fumaça bom injetor entendeu aí fora do ponto também se o motor estiver fora do ponto bom injetor também faz isso entendeu vai até grudar nela colar nela você deixar desse jeito então tem que consertar para aí que vai ver isso aí não esquece de seguir no instagram é tá precisando limpar o mapa falou tudo de bom e aí e aí A CIDADE NO BRASIL